Muita gente deve conhecer pessoas que foram vítimas de hackers, né? Sabe aquelas contas que às vezes você olha e fala assim, nossa, essa pessoa tá vendendo coisa na internet, nunca vi isso. Tiveram contas clonadas na internet? A vítima mais recente foi a Miss Universo Anápolis 2021. Camila Mariana Gomídio, o perfil dela foi invadido e o golpista pediu, teve a cara de pau de pedir mil reais pra poder devolver a conta. Vamos conversar com ela aqui agora ao vivo pela internet? Camila, bom dia. Obrigada por topar falar com a gente sobre isso, porque às vezes a gente vê ali que aconteceu isso com o perfil de algum conhecido, não sabe como reagir ou muita gente ainda cai nesse golpe. No seu caso, provavelmente um prejuízo grande pra muita gente porque você deve ter muitos seguidores, né? Bom dia, tudo bem? Sim, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? E aí a gente tem que ter bastante atenção porque em um momento de distração isso pode acontecer com qualquer um e os riscos, as consequências podem ser gigantes. Ô Camila, como foi que você percebeu que a sua conta tinha sido hackeada? Você não conseguia mais entrar ou você conseguia entrar normalmente? Eu recebi uma ligação e aí quando eu recebi essa ligação de pessoas se intitulando de um restaurante que eu havia ido há dois dias atrás, eu, no mesmo momento, eles pediram pra confirmar os meus dados. Assim que eu confirmei, eu já perdi o acesso a todas as minhas contas. E aí alguns amigos e seguidores começaram a me mandar mensagem dizendo que eu estava vendendo coisas no meu story. Nesse momento eu tentei entrar na minha rede social e já não consegui acesso a nenhuma rede social. Foi aí que o criminoso começou a entrar em contato comigo pra me chantagear pedindo esse valor. Ô Camila, deixa eu só entender como é que foi o comecinho pra gente alertar as pessoas. Você tinha ido a um restaurante, entraram em contato com você por telefone, pediram pra confirmar alguns dados? Exatamente. Eu tinha ido ao restaurante, mas não postei nada. Não sei como a quadrilha descobriu. Um especialista me disse que essa quadrilha é bastante habilidosa, eles estão com técnicas novas, por isso esse golpe acaba sendo mais comum a cada dia que passa. E aí eles me ligaram, pediram apenas pra eu confirmar meus dados, eu confirmei e aí no momento eles já entraram em todas as minhas redes sociais, já trocaram meu e-mail, meu celular e começaram a aplicar o golpe nos meus seguidores. Tá, quando você confirmou seus dados, quais foram os dados que eles pediram, por exemplo? Não vai falar pra mim, por favor, o número de documento nenhum, mas eles pediram o quê? Nome completo, CPF, o que mais? Telefone, e-mail e nome completo, exatamente. Entendi. Provavelmente esse e-mail era o e-mail que você entrava na rede social e tinha acesso. Sim, aí eles já entraram e trocaram tudo, colocaram os dados deles. É, tá vendo, pra gente perceber o risco de confirmar dados. Sabe aquela história? Ah, eu sou do banco seu e eu queria confirmar, a gente tem um limite pra liberar, não confirma. Desliga o telefone e liga de volta. Ah, mas eu vou ser indelicado. Não vai, não tem problema. Antes você ser indelicado do que você cair num golpe como esse. E aí agora, Camila, como é que tá a situação? Você conseguiu recuperar ou ainda não? Eu consegui recuperar, eu contratoi um especialista, em quatro horas nós conseguimos recuperar a conta, mas a partir do momento que eu comecei a apostar que eu havia sofrido um golpe, muitos, mas muitos seguidores entraram em contato comigo falando que também haviam sido vítima desse golpe. Tem seguidores que até hoje não recuperaram a sua conta. Então, por isso que é a importância da gente ficar sempre alerta. Porque essa quadrilha, ela é tão habilidosa que ela liga pra pessoa no momento de distração, no meio do dia, na hora da correria, e a pessoa na hora da distração acaba confirmando e perdendo a sua rede social. Gente, é inacreditável que as pessoas consigam fazer isso, né? Como que conseguem isso? Camila, você não vai me falar qual era, mas por acaso a sua senha era um desses dados que você passou pra eles? Não, minha senha não era nenhum desses dados. Eu acho que eles usaram um outro método. Provavelmente, provavelmente. Às vezes só com os dados que você passou, eles conseguiram talvez confirmar ali, né? Enfim, não sei, na central da rede social. Mas então fica o alerta pra todo mundo. Camila, que bom que no seu caso tudo terminou bem, apesar do SUS, você não teve nem que pagar esses mil reais, né? Não, graças a Deus. Jamais é aconselhável aceder a chantagem, porque nunca vai ter fim, né? Exatamente, e registrar na polícia também isso, tá, gente? Porque pra polícia saber como que a quadrilha tá agindo. Obrigada, viu, minha querida? Você é muito linda mesmo pela participação e pelo alerta aqui pra gente, né?